Sejam todos bem-vindos ao meu canal esse novo vídeo é para o meu blog o dicas mobile brasil hoje eu vou fazer mais ou menos meio que um unboxing que é mais ou menos um box porque esse produto aqui que é o notebook minha irmã já está usando ele já abriu então não sei se vai estar bem certo como ele vem mesmo na caixa que eu não tive tempo para fazer quando ele chegou aqui então é o modelo da acer da linha aspire vamos começar então o unboxing o modelo dele é o e557154 mc bom a caixa dele é uma caixa grande porque ele é um notebook grande de 15.6 polegadas pode dizer que ela é bem ela é bem baixinha só que ela bem bem larga na caixa tem aqui um apresentação do modelo aspire aqui desse lado eu não sei se vão conseguir ver mas eu posso falar para vocês são as especificações coisas dele 118.1 intel core 5 tem a 4 gigas de ram 500 de hd e essas coisas normal de notebooks essas coisas quiser podem pesquisar na internet que todas as informações já tem vamos começar então o lacre já está aberto eu tentei colocar mais ou menos como vieram as coisas então aqui você tem uma garantia certificado de garantia para saber as coisas só que o problema que ele está em inglês e não tem português aqui tem uma como vocês podem ver declaração de conformidade um manual do usuário esse negocinho aqui que vem que vem é padrão dos modelos da acer que é esse tal de acer passaporte que lhe mostra algumas informações sobre a empresa vem também um guia rápido a maneira base de como que instala ele aqui ó podem como vocês podem ver aqui esse plástico eu não lembro que vinha se vinha bateria ou não e daí tirando aqui que vem vem as duas partes né da fonte que vem a fonte e o cabo de alimentação o padrão desse cabo é o padrão de brasileiro com os pode ver que os três pininhos e daí finalmente claro mais importante tem que vir nessa caixa é o nightbrook como que ele vem acondicionado ele vem essas duas espumas de isopor e também neste plástico é mais ou menos um plástico meio um isopor aqui e basicamente é isso vem o notebook e aqui ele vem também uma proteção para teclados para o transporte né e aqui é esse que é o modelo preto tecladinho dele aqui algumas outras especificações que posso mostrar para vocês então vocês querem ver né um destaque dele é o touchpad que é bem preciso a bateria de longa duração que vem com skype né não que seja isso seja muito importante ele lê e grava dvds e cds ou então é só que segundo a intel é uma placa mais ou menos boa né bom era só isso aguardem o review e até logo e aí a e e e Legenda por Sônia Ruberti